Eu já estou aqui literalmente com todas as caixas já lançadas na história E também com um saldo na Steam para comprar as chaves São 42 caixas no total lançadas entre 2013 e 2024 A cada 10 caixas na Valve eu irei abrir uma no que drop E qual que eu irei abrir? A Lore, uma caixa de quase 400 dólares, dá mais de 2 mil reais Mas que podem nos dar itens que valem mais do que um carro Alpes carga elétrica A K47 aqui, cimento de aço, blue jam Ou um item excessivamente raro Carambit, M9, seja lá qual for, eu estou aceitando, velho Vamos Ai, gente Vai dar sorte, hein Eu vou abrir e vou sair do PC Vou até tirar o fone para não escutar Bora, falou Vamos só abrir que vai vir faca, pai Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do cachorro 1337 Rian aqui 42 novos itens no meu inventário Ó, pessoal Comprei aqui um exemplar de cada uma de todas as caixas já lançadas pela Valve no CS E eu tomei cuidado de comprar tudo certinho em ordem de lançamento Então começamos pela caixa de armas A primeira lançada na história, isso lá em 2013 Caixa que podemos ganhar é uma K47 aquecimento de aço Que pode vir blue jam E fui, ainda assim, até a kilowatt Única caixa do CS2 lançada até aqui Pessoal, eu tô sentindo que hoje vai dar bom Eu tô sentindo que eu vou ganhar uma faca Vou ganhar alguma luva Faz muito tempo que eu não ganho nada na Valve Então é como se meu azar estivesse esgotando, né? Ou já esgotado Só antes, por favor, chequem se ainda estão inscritos no canal O YouTube segue desinscrevendo algumas contas Mano, sem motivo nenhum É só um clique que pra vocês não custa nada Mas que pra mim faz toda a diferença Aproveitem aí o momento pra darem um like Também importante pra mim E ó, vamos fazer um combinado aqui São 42 caixas Eu vou pegar praticamente todos os itens e distribuir entre vocês Vamos supor que eu ganhe uma faca Os outros 41 itens eu distribuí nos comentários Assistam o vídeo até o final Pra saberem exatamente o que vocês precisam fazer Pra ganhar uma skin do cachorro 1337, fechou? Vamos iniciar pela mais recente Caixa kilowatt Já pensou em ver uma cucre logo no começo do vídeo? Vou comprar já uma chave Essa é uma caixa que eu posso alugar Ou seja, ao invés de abrir Para sete dias com essas skins Não é algo que eu farei hoje Vamos abrir Abrir para ficar Cucrezinha, mano Sinto que hoje posso inclusive ganhar duas facas E ainda vai acontecer Talvez não comece por aqui Pacote da coleção Anubis Aqui uma caixa diferente, pessoal Na verdade é um pacote, né? Não temos como ganhar uma faca ou uma luva O item mais raro Que o item mais interessante Seria a M4A4 Olho de Horus Então vamos nela Hum, beleza Tranquilo De boa Bosta Merda Quero gastar a minha sorte ganhando uma faca Nessa caixa Podemos ganhar apenas luvas Revolution Case A última lançada na história do CSGO Se não estou enganado em fevereiro do ano passado Acho que eu nunca ganhei nada de bom nela, mano De verdade Será que hoje será diferente? Não Caixa do Coice Outra caixa que pode nos dar luva E essa eu já ganhei algumas, assim É uma caixa que eu tenho um bom retrospecto Destrancar recipiente Uma luvinha agora, ó Passou a Print Stream E veio logo uma Mac 10, mano Mac 10 Pri Mata Sonhos e Pesadelos Gente Aqui é uma caixa interessante Porque tanto a Sonhos e Pesadelos Quanto a próxima A Correnteza Podemos ganhar a Butterfly Gamma Doppler Que pode vir a Butterfly Emerald Seria muito top Eu nunca Nunca ganhei uma faca Nenhuma dessas duas caixas E olha que eu Mano, já abri várias e várias Mas eu tenho azar Começando pelas Sonhos e Pesadelos É a caixa mais bonita do jogo, mano Visualmente falando, né Da caixa em si E não das skins que tem aqui As skins também são bonitas Mas hoje eu quero é grana Cadê o dia da boneca? Caixa da Operação Correnteza Operação Riptide Chamem como quiser Foi a última operação lançada no jogo Setembro de 2021 Eu acho que dessa caixa Eu abri mais de 800 E nunca ganhei uma faca, mano Nunca É... Vai continuar pelo jeito Caixa do Ataque Ofid Com outra caixa Que pode nos dar luvas A minha conta, ela... Normalmente tem sorte, né Com caixas de luvas É sempre muito mais provável Eu dropar uma luva do que uma faca Embora eu prefira a... Né, faca Tá com cara de bravo, tá? Operação Presa Quebrada Olha só Uma Printstream Não seria ruim Ai, papai Nona caixa Caixa Fraturada É uma das caixas mais baratas Que temos aí no jogo Só que... Nela Há a possibilidade De droparmos a Noma de Aquecimento de Aço Que, vindo com o Pera N577 É uma skin de mais de 100 mil dólares Então assim A gente tem que sonhar Porque se não for pra sonhar Eu vou abrir pra quê, mano? Noma de Aquecimento de Aço Não é de todo ruim Quem sabe numa próxima, né Décima caixa Segunda caixa prismática Pelo nome Vocês devem imaginar Teremos a primeira caixa prismática também Enfim Não é uma caixa que eu gosto muito De verdade Não acho as skins aqui tão bonitas Mas é aquilo Pode vir uma faquinha A Noma de Aquecimento de Aço Também pode brotar aqui Pô, véi Bem, como já havia dito no começo do vídeo Abrimos 10 caixas na Valve Vamos pra uma Aqui no que drop Lembrando que na hora de abrir caixa O que drop vale muito mais a pena que a Valve Na hora de vocês depositarem E a vários métodos de depósito Lembrem-se de ativar aí o cupom DOG O cupom DOG vai te dar 10% de bônus Se for essa primeira vez Mais 50 cento de graça E o melhor Quem usa o cupom DOG Ganha a skin do DOG É mentira Então aí na descrição Vou deixar dois links São dois sorteios De uma Caramity E de uma Butterfly Se você quiser participar Você clica no link Faz o depósito mínimo ali Que são 2 dólares Dá um piczão de 10 No máximo 11 reais E aí do nada Você pode entrar aqui no site Vai brotar na sua conta Uma Caramity Marble Fate Ou uma Butterfly Autotronic Você que escolhe Se quiser participar dos dois Também não tem problema Caixa Lord 394 dólares Vou ter que abrir 4 nesse vídeo Não vai rolar muito não Né mano Vamos só abrir Vamos só abrir Que vai vir faca pai Vou tomar multa Mas quero que se foda Caralho Isso daqui vai dar uma treta gigantesca Eu já estou chamando no zap já Meu senhor Nossa vizinha nos odeia E com razão Maneira amor Todo dia tem uma merda Vamos continuar CS Twin Case Essa caixa foi lançada Em outubro Ou novembro de 2019 Acho que foi outubro Para comemorar os 20 anos Da franquia Counter Strike Foi nessa caixa Que a faca clássica Foi lançada Do CS GO E ela só existe nessa caixa Literalmente Gostaria de uma Não reclamaria de modo nenhum Agora eu estou animado Por enquanto Na Valve Novel Profit Por enquanto Pode vir ainda No que drop Começamos bem E ó Alg morte por filhote Homem feio hein mano Você é louco Pacote da P250 Raio X Aqui A gente só pode ganhar uma skin Que é a P250 Raio X Obviamente Ela pode ser veterana de guerra Bem desgastada Testada em campo Qual a tradução de Minimal Wear mesmo? Ou uso né Desgaste mínimo Sei lá E nova de fábrica Não tem muita emoção A gente já sabe Que vai ganhar né E é uma skin Terrível assim Muito feia Veio Minimal Wear Eu não gosto tá Se você tem essa P250 Ou gosta Tudo bem Eu te dou no final Mas eu não gosto Caixa da teia fragmentada Nessa caixa aí Que a Valve lançou A Nômade A Skeleton Se eu não estou enganado A Paracord E a Survival também E também podemos ganhar Suas versões em aquecimento de aço Também pode ver Blue Jam Cara Além da Nômade Blue Jam Tem a Skeleton Blue Jam Que vale uma nota Seria interessante Beleza Vamos manter a calma Caixa prismática É uma caixa que eu tenho sorte Uma vez eu botei minha mãe Pra abrir 60 Aqui na minha conta Ela dropou uma faca E três itens vermelhos né Bem Mas já que eu não sou a minha mãe Tá ligado Zona de perigo Tá algo bom pra nós aí pai Tá algo bom pra nós aí pai Horizonte Tá aí uma caixa Com skins bonitas A Piloto Neon é bonita A Desert Eagle O Código Vermelho Mano é uma skin Que ninguém fala sobre Mas eu acho fantástica Todas ali né A cana não curta Ninguém liga Mas a M4-1S Pesadelo E a Fama As Olhos de Atena Também é maravilhosa Também são maravilhosas E ó Já apareceu ali Uma Nourider Nossa véi Veio uma Uma pata toda ferrada Véi toda desgastada Pô véi Eu prefiro Que até então Não tenha vindo Nenhum item vermelho né Ou vários rosas Porque eu sinto que Quando isso acontece Eu não tô gastando A minha sorte com futilidade Quando for pra vir algo bom Vai vir de uma vez Em uma pancada só Talvez agora A caixa da Operação Hydra Uma caixa cara E é uma caixa que pode Nos dropar luvas Incluindo a Pandora Que né Caso venha a Factory New Vale pelo menos 50 mil dólares 50 mil dólares Assim pra vender rápido No mesmo dia Se eu quiser negociar Chego até 55 Né Isso se eu dropasse uma Não dropei Vem que eu tenho uma aqui né Mas Daqui eu tive que comprar Mas as caixas foram abertas Então seguindo a regra do vídeo Mais uma caixa lora A primeira deu bom Vamos ver a segunda Outra Outra baionetinha Eu não reclamaria né Mas agora Obviamente Credo Não tô desdenhando aqui Da luva não né Eu sei que muitos de vocês Gostariam de ter uma luva dessa Mas a gente tem que sempre Levar em consideração O investimento que eu fiz Pra abrir a caixa Eu tô ansioso Pra aquelas três últimas Principalmente Pra bravo E pra caixa de armas A bravo pela fire serpent A caixa de armas Pela AK-47 Aquecimento de aço Caixa do revólver Acho que o nome da caixa É auto-explicativo aqui Tem uma falcãozinha O pai velho Salva nós Que drop E a valve Tá 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 osso mano Blue Steel não vai pagar Galera Não mesmo É Eu não tenho nem dinheiro Pra próxima Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que vender Nossa Nem se eu vender A faca e a luva Eu acho Meu pai Errou Vou aqui no upgrader E aí Essa faca Eu tento transformar Num item de 160 Pode ser essa Huntsman aqui 62% Espero que dê bom Preia Ô mano Caraca Eu tô azarado em Em tudo Literalmente Vou transformar aqui Vou tentar né A luva Nessa faca de 350 Aqui pelo jeito vai dar bom É o bom Agora eu vou vender Essa faquinha Infelizmente né Não deveria Mas eu tenho mais uma caixa Pra abrir já já Enquanto eu tenho mais 10 Aqui na valve Vamos começar Pela segunda cromática É agora pessoal É nesse momento Que um item dourado Aparecerá na minha tela Porra velho Nada funciona Nada aqui é do pobre Funciona Caixa cromática Abrimos a terceira Segunda Talvez na primeira Que algo bom aconteça É louco Caixa de armas Da operação Vanguarda Uma caixa bem Diferente né Deve ser o quinto vídeo Que eu faço Desse tema No ano Né A gente tá na metade do ano Eu nunca dropei uma luva Nunca dropei uma faca Eu acho que Nem um item vermelho Que seja eu dropei Só de chave Vai uns 500 reais De caixa Vai mais de 2.500 Porque só a caixa de armas Que é a última Que queremos abrir Custa 600 conto Em algum momento Esse vídeo vai dar bom Talvez seja hoje Porque ainda tem caixa Pra abrir Essa caixa bugou Tá invisível Como vocês podem ver né Pelo menos a roleta funciona É Nossa Veio uma scout vanila Olha que ridícula Feia demais Que desgrama De uma bomba Do capeta Caixa de armas Do Operação Libertação Temos uma Butterfly Ali Butterfly é legal mano Butterflyzinho Assim dependente de qual seja É legal É interessante É bacana Assim não reclamo Caixa de armas Do caçador Ó M4A4AZMove Não reclamaria Pelo contrário Ficaria muito contente Muito feliz O que que custa Val O que que custa Uma M4A4AZMove O que que custa Mas a bagaça Tá no bolso Vamos pra última Aqui do que drop Eu tô só com a banheta Por enquanto Essa última lore Vai ter que Dar uma salvada Sem muita enrolação Ó Até subir de nível Para na luva mano Para na luva A luva seria Ótimo Pô véi Nem aqui Eu tô me dando muito bem Hoje véi A vantagem do que drop Coisa que não tem na valve É que eu posso pegar Essa skin agora E tentar melhorar Óbvio Tem um certo risco Mas no meu caso Que já tô mal Pô Comecei com 1.200 né O que que eu posso fazer? Puxar uma skin de 1.400 Sacaramite Cararamite Tagertooth A chance de dar certo É de 45% O que que eu posso fazer? Diminuir um pouco Esse valor Tentar primeiro Um item de 1.100 Se a Butterfly que seja 59% de chance Deu bom Ficou legal E agora Dessa Butterfly Para aquela mesma carambite 69% Então é aquilo Usem a inteligência A porcentagem de dar ruim Não é tão baixa 30% Mas vamos acreditar né Pelo menos para não Ficar tão mal Para Parou Mano Com essa carambite Eu não brinco mais É minha Eu posso perder na Valve Mas ainda tem jogo O vídeo não acabou As 5 últimas Viu gente Começando pela caixa De esportes De fim de ano De 2013 Só tem item azul Né Só skinzinha azul Uma caixa temática Faz muito tempo Que a Valve não faz Uma parada dessa Vamos lá Vamos lá Já dropei faca aqui Faz tempo Foi uma flip Safari Mesh Que não é tão legal né Mas seria muito mais Interessante que essa merda Segunda caixa de armas Gente ó 5-7 aquecimento de aço Vindo com perene bom É uma blue jam Pode ser muito legal Por favor Por favor É louco Isso aqui não é bacana não gente Caixa de armas Da Operação Bravo Por favor mano Vem uma ideia dessa Para mim mano Vem uma ideia dessa Para mim Essa caixa é tão cara Que mesmo Essa Krieg de merda Ela é cara Tá ligado Ela tem um Um valor interessante Ó 52 reais Por quê? Porque a caixa é quase 500 Ou mais de 500 Vou mandar para um de vocês Eu sei que a skin Se ninguém quer Aí vocês vendem na Steam Compram outro item Ou vende algum site Pega grana Vai ficar para a última Vai ficar para a última Para a caixa de armas Do CS GO Alpes Carg elétrica Já ganhei uma dessa Esse ano ainda A K47 Aquecimento de aço Blue Jam Ou um item Incessivamente raro Caramba TM9 Seja lá qual for Eu estou aceitando Vamos Ai gente Vai dar sorte Eu vou abrir E vou sair do PC Vou até tirar o fone Para não escutar Bora Falou Galera É isso No final Eu faço muito Pelo entretenimento Eu estou falando tanto Do que drop Quanto da Valve também Óbvio que no final Sempre tem uma Naquela esperança De dropar algo muito bom Do vídeo ser Muito mais épico Por causa de uma possível Nova skin muito rara Que eu possa ganhar Coisa que Hoje não aconteceu Mas eu vou continuar tentando Obviamente Preciso do apoio de vocês Então deixem um like Se inscrevam no canal Como prometido Todas as skins que eu ganhei Sem exceção Vou distribuir para vocês Algumas Na real A grande maioria Não tem um valor muito alto Como por exemplo Essa SSG 3 conto Mas algumas são um pouco Mais caras Então essa SSG Custa 50 Essa P90 Mano 4 Que? 414 reais Essa P90 Vou mandar para vocês também O que vocês precisam fazer Para concorrer a essas skins Basicamente Irem até este de vocês Inventário Propostas de troca Quem pode me enviar propostas E aí o YouTube Ele não permite Com que você comente O link Então você vai copiar Tudo que tem A partir do sinal de igual E comentar aí Daqui 7 dias Que é quando as skins liberam Eu vou escolher 41, 42 pessoas diferentes Vou distribuir as skins Entre vocês E é isso manos Espero que vocês tenham gostado Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo De no canal Com o show 1337 Usem o pão dog no que drop Link na descrição Escolha aí o sorteio Que vocês querem participar Ou da caramba Do butterfly E é isso manos Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo De no canal Com o show 1337 Falou E é isso manos Eu vou ficando por aqui E é isso manos Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui